Eu estou mais longe. Boa, boa. Rápido. Mais rápido que tu puder. Vai. Vem de novo. Vem de novo. Ser o mais rápido que tu puder. Precisão. Boa, rápido. Boa. Rápido. Não, vem de novo. Domínio. Isso. Certinho. Eu vou para o outro lado. Passou de um lado. Ok. Isso. Vem de novo. Vem de novo. A bola tem que ficar bem perto daqui. Aqui. Barbada, olha. Isso. Girou para o lado errado agora. A água para girar para cá. Vamos. Vem de novo. Nossa, foi horrível. Vamos esquecer esse. Eu esqueço a minha parte e tu ou a tua. Vai. Vamos. Mais rápido. Vem. Domina, gira. Vem de novo. Passa vai ser ruim. Boa. Rápido. Listo. Vai na diagonal agora. Rápido. Não. Pega um pouquinho de cima para baixo. Vem ela mais alta na bola. Isso. Rápido. Pega um pouquinho de cima para baixo. Vem ela mais alta na bola. Isso. Rápido. Pega um pouquinho mais alta. Pega um pouco mais alta na bola. Diga, gira. Vem de novo para ela. Pega um pouquinho. 2. Boa, valeu, dois gols, dois gols, boa!